Música Olha só, a equipe do canal, o repórter Romário Alves Bacabal e também da Agente TV 45.1, afiliado à TV Cultura. A nossa equipe está aqui ao lado do Tenente Arlin, da equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal, onde iremos conversar com ele a respeito da situação da Agência dos Correios. Muitas mensagens das pessoas de fora mandando mensagem, perguntando se já tinham retornado os trabalhos. A gente veio até aqui para ter maiores detalhes. Tenente, olha o panorama geral que ficou a situação dos Correios aqui da cidade de Bacabal. Bem, por hora, foi feita a vistoria, foi detectado algumas situações de risco, tanto para os funcionários quanto para transeúdes. Por determinação do nosso Comandante Geral, a gente tem uma portuaria 122 de 2022, que regulariza os autos de interdição, infrações e embargos. Como foi constatado que havia risco eminente, tanto de choque elétrico como príncipe de incêndio, achamos por bem interditar o prédio, até que esses problemas fossem sanados. Qual a situação lá dentro, lá da área interna? Quais os problemas que está tendo lá? Foi detectado na vistoria que, devido a infiltrações, ela está comprometendo a parte elétrica. Nessa parte elétrica, a gente detectou alguns pontos de curto-circuito, que podem ocasionar princípios de incêndio, assim como risco de choques elétricos. Tem algumas partes metálicas que os funcionários acabam entrando em contato. Então, como tinha o risco eminente de algum incidente ou de vida, tanto para os funcionários quanto para o público transeúde, a gente achou por bem interditar. Assim que forem sanadas, a administração dos correios está em contato com a gente, vai ser feito o processo de desinterdição do prédio. Tem um prazo, Tenente? Tem que ser solucionado, tem que ser esses problemas principais. Enquanto for detectado que há algum risco para a população do prédio, a prioridade é a vida das pessoas. Enquanto for detectado algum risco no prédio, tanto para a vida quanto para bens materiais, o prédio vai ficar interditado. A respeito de alguns prédios aqui na cidade de Bacabal, a equipe do Corpo de Bombeiro, como é que está o trabalho, principalmente nesse período do inverno? Nosso trabalho é de monitoramento junto com a defesa civil. A nossa área não é só Bacabal, a gente contempla 15 municípios. Obviamente, caso as autarquias, as administrações públicas ou a parte das administrações que são responsáveis a esses prédios, solicita a vistoria junto com o Corpo de Bombeiros para a gente fazer a verificação e a avaliação dessas estruturas, para a gente fazer a detecção, caso tenha algum risco para a vida das pessoas. As pessoas, inclusive, perguntando aqui na live, ah, e o prédio da Brasil lá, o Corpo de Bombeiros não vai lá? Inclusive, a equipe já esteve lá também, não é isso, Tenente? É importante a gente repassar para essas pessoas que não têm essa informação. Certo, para deixar claro, o prédio da Brasil lá, ele está interditado pelo Corpo de Bombeiros desde 2017. A parte que compete a nós, que a gente pode interditar, são a parte comercial, elas não funcionam mais. Contudo, ele foi remetido tanto para o Ministério Público, quanto para o Polícia Civil, quanto para a Prefeitura. Como tem pessoas que moram lá, não depende da gente fazer essas ações de despejo. Isso aí é um problema da justiça, então é um escalão superior. Dependendo do que determinar a justiça, é feito ou não a interdição total. Mas no que compete ao trabalho do Corpo de Bombeiros, já foi feita a interdição. Aquela parte comercial, né? Exatamente. Como tem pessoas que moram lá, ações de despejo são problemas judiciais, né? Tem que ter uma autorização do juiz, da promotoria, um tipo de ação conjunto que já não compete ao Corpo de Bombeiros. E o trabalho da equipe continua, né? Com certeza. A gente vai fazer esse monitoramento aí. Quando for detectada irregularidades, vamos tentar sanar. E assim, nosso objetivo não é prejudicar ninguém.